O desligamento do sinal analógico já começou. Sua TV está preparada? Se ela é de tubo ou um modelo antigo, você vai precisar do conversor digital da Intelbras. Basta conectar o conversor na antena interna ou externa Intelbras e depois na TV. Faça uma busca de canais e pronto, você já tem sinal digital HD. Mas se a sua TV já possui um conversor embutido, é só conectar uma antena digital Intelbras. Intelbras, a solução perfeita para a TV digital. Para mais informações, acesse o site. Amém.